Como é que vocês vão fazer de começar? Vou começar, então você vai fazer um... Mas preliminar desse papo ou do papo antes que a gente tava falando? É, foda-se, agora eu já confundi agora. É do treino ou é do... É, do treino. Do treino. Que eu vou passar pra vocês o full body. Pra começar, full body com aeróbio. Full body é um tipo de treino aí. Ah, é? É. Um movimento pra cada grupo muscular em que você faz três séries até próximo da exaustão. Tá. Então, escolhe um movimento pra peito, um pra costa, um pra ombro, um pra bíceps, um tríceps, um pra quadríceps, um femoral, um panturrilha, um abdômen. E você faz três séries. Começando com a... Primeiro, a cadência lenta, mas não tão lenta. Porque você precisa reconstruir a ideia do controle neuromuscular. E ele não é reconstruído com velocidade alta nem com velocidade muito baixa. Você tem como? Sim, mas é melhor na cadência. Sempre o movimento cadenciado é mais eficiente pro controle neuromuscular voltar. Se isso é básico. É quase unânime quando a gente pensa sobre isso. Vou voltar. Não é lentinho. E não é explosivo. Neudo. Não, é compassado. Tuxo. Porque aí você tem o mesmo tempo de concêntrica e excêntrica pra cada movimento. E isso faz com que o controle neuromuscular volte mais rápido. Ele acelera esse processo de você lembrar como que era levantar peso. Entendi. O compasso cadenciado. A cadência do movimento mais compassado. E fazer um full body de três vezes por semana. Em que você descansa 48 horas de um treino pro outro. 48 horas é um mínimo de descanso. Descanso fisiológico pro grupo muscular. Pra resistência muscular localizada. Então eu vou dar um exemplo. Se você faz supino reto. E aqui tem o supino inclinado. E aqui tem o crucifixo. Se eu fizer os três voltando agora, por exemplo. Você vai romper muito tecido pro tempo separado. O músculo não tá esperando isso. Ele tá esperando você fazer só esse aqui. Por quê? Você rompe um pouco de tecido. Como rompe um pouco, ele se recupera rápido. Aí você faz o outro. E aí você se recupera mais rápido. E volta e faz o outro. Então segunda-feira. Você fez supino reto. Puxador aberto na frente. Fez uma rusca direta. Um tríceps na testa. Fez um agachamento. Fez uma mesomona flexão. E uma elevação, uma flexão plantar. Você deu um full body. O corpo todo. Três séries. Só aumenta o peso na segunda. Faz uma. Cadenciado. Põe um pouco. Dez, vinte por cento de peso. Faz a segunda. A terceira não aumenta peso. Por quê? Porque senão você vai trazer a falência pra terceira série. Nós não queremos falência nessa hora. Você tá desestrenado. Tá sem hormônio produzindo o suficiente. Não tem... Você não tem essa lembrança de rompimento de fibra tão apurada. Precisa de alguns dias. Então não adianta romper tecido pra caramba. Eu tô precisando romper tecido agora. Por quê? Porque eu tô treinando igual um louco. Então eu vou fazer seis movimentos pro peito. Tá. Aí eu descanso uma semana. Mas se eu fizer um, eu descanso dois dias. Então você treina menos. Porque é o que o músculo tá esperando. Ele tá esperando você dar agora uma carga pequena. Tanto metabólica quanto de rompimento de fibra. Rápida e pequena. Pra ele se recuperar rápido. Aí você dá outro pau nele. Aí você se condiciona rápido. E não fica engessado. Você não pode nem andar no dia seguinte. Não. É um... Você vai sentir dor. Porque dor é essa. Essa é a base. O alicerce da vida. Não tem como, né? Não tem como. Então, eu criei esse sistema em função de... De eu, diversas vezes na minha vida, escutar as pessoas falando que não tá aguentando. Porque tá começando. E não gostou porque dói. Mas não tem como... Eu fui fazer... Eu nunca tinha feito stand-up. Sabe stand-up? Aquele... Sim. Da pranchinha. Cara, é uma dor na planta do pé e na perna. Quando eu imaginava que ia doer aqui na remada. Sim. Braço. Mas é quase só a perna que dói. É pra ficar ali. O esforço que você tem que fazer pra equilibrar naquilo, cara, você sai com o pé doendo de fazer tanto esse movimento. Eu falei, cara, eu preciso treinar a perna pra caramba. É. Treinar alguma... Eu comprei até uma pranchinha de equilíbrio pra ficar... Enquanto eu tô estudando alguma coisa de entrevistado, essas coisas, eu tô fazendo a pranchinha. É isso aí. É um estímulo que eu nunca tinha treinado isso de equilíbrio assim. E vou te falar mais. Não só do equilíbrio, como o que você faz no seu dia a dia possibilita você ter mais um músculo mais bem treinado, mais preparado pra receber a sobrecarga... Eu fico muito tempo sentado. Do que o resto. Não, então, por exemplo, se você der um treino de perna pra um mecânico, ele não anda duas semanas. Por quê? Porque o mecânico vive deitado embaixo do carro, dentro do carro. Ele senta e debruça. Ele não usa a perna. É muito pouco. Agora passa um treino de bíceps e de antebraço pro mecânico. Ele nem sente. No dia seguinte ele passa... Borracheira, tá acostumado a pegar pneu e coloca... Exatamente. Ó, a lei do... Eu falo que é a lei do pedreiro. O quê? A lei do pedreiro. Eu fico imaginando o nosso amigo, se a gente passar um treino aí, ele vai cair o braço dele, né, cara? Vai ficar com veia até umas horas. É. Ó, a lei do pedreiro é assim. Qual que é a lei do pedreiro? Aonde você usa não acumula muito. Tá. O que você usa... Você já viu algum pedreiro sem veia no antebraço? Não. O que é veia? É a vascularização e a pouca gordura. Veia bom. Não, é genético a quantidade de veia que você pode ter no seu corpo. Tem caras que são mais vascularizados e outros que são muito definidos, mas não são vascularizados. Mas a veia é também um sinônimo de que tenha pouca água e gordura entre a pele e o músculo. Pouca água? E gordura. Ah. Então, por exemplo, um gordinho. Às vezes o gordinho tem uma panturrilha superdesenvolvida, uma puta panturrilhona com veia. É? Por quê? Porque ele anda usando a flexão e extensão plantar. Então, ele usa a sobrecarga da barriga, do corpo todo, em cima da panturrilha, que é o músculo de fibra resistida, que ele responde com alta repetição, alta carga, alto esforço. Ah, não. Ele anda o dia inteiro, tem uma puta caroça. Você fala, caracas! Tem uma puta panturrilha, eu tô treinando igual um louco e não consigo. Entende? Então, é porque ele tá treinando exatamente o músculo em alguns movimentos que pra ele é natural no dia a dia. Entende. Então, é a lei do pedreiro. Pedreiro, você passa uma série de antebraços pra ele e ele nem sente. Porque ele tá acostumado. É a hora inteira isso aqui, isso aqui, mecânico, mesma coisa. Então, há um cara que pedala. Por isso que é desculpa das pessoas. Ah, eu pedalo, não vou fazer perna. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É diferente o estímulo, né? Você tem que estimular de um jeito ou de outro, porque a lei da sobrecarga é completamente diferente da lei da sobrecarga cíclica. A bicicleta está o quê? É quadríceps? É cíclica. Quadríceps. E dependendo do movimento que você tá, naquele movimento rápido, é a hora que você puxa o joelho pra trás, é a bíceps semanal. Ah, tá. A hora que você puxa a perna pra dar o próximo pra pedalada. Mas aí, em muitas horas, é por osmose, é um movimento que, né? Isso não é a mesma coisa. É, não é a mesma coisa. E outra, não tem a sobrecarga. É. É uma sobrecarga colocada na bicicleta, uma subida, uma descida, não importa. Só no spinning. Spinning aí tem, né? Mas dentro da musculação, você, a não ser, não só você cadencia, como você controla a quantidade de peso que você colocar, óbvio. Então, eu ponho mais peso, menos peso, eu vou dar estímulos diferentes, mas ambos são com sobrecarga. E aí dá um rompimento de tecido. O rompimento de tecido, as fibras não ficam mais alojadas. Elas abrem e deslacerem um pouco. Pra voltar ao normal, ela volta com a proteína quebrada e com descanso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho